Isso de mim que ansei a despedida, para perpetuar o que está sendo, não tem nome de amor, nem é celeste ou terreno. Isso de mim é barulhoso, é tenro, dançarino também. Isso de mim é novo, como quem come o que nada contém. A impossível o que dão de um ovo, como se um tigre reversivo, veemente de seu avesso, cantasse mansamente. Não tem nome de amor, não se parece a mim, como pode ser isso? Ser tenro, marulhoso, dançarino e novo, ter nome de ninguém e preferir a ausência e desconforto para guardar no eterno o coração do outro. Hilda Hust Hilda Hust